Novamente as informações da polícia, o olhar atento, acompanhamento de toda a movimentação em Araraquara e região com Flávio Fernandes. E veja só, o centro de Araraquara tem deixado a população com medo de andar nas ruas. Um jovem criminoso de 21 anos foi preso pela polícia militar na noite desta última terça-feira, após tentar roubar uma farmácia na rua 9 de julho. A PM foi acionada e quando os policiais chegaram no local, fizeram contato com a funcionária, que relatou que o bandido entrou no estabelecimento, fingiu que iria fazer compras e ela foi até ele perguntando se ele precisava de ajuda. O criminoso disse que não e saiu. Dez minutos depois ele retornou e anunciou o assalto, exigindo que a mulher entregasse o dinheiro do caixa. Ela disse que não tinha acesso e somente as moedas que ela conseguiria ter acesso. Assustada, ela começou a gritar e o bandido correu e fugiu. Em frente ao local, uma outra funcionária foi abordada por ele em sua moto. Ele a tentou roubar a moto dela e exigiu que ela entregasse todos os seus objetos. Assustada, ela também gritou e o bandido correu. Ele foi em uma lanchonete localizada na rua Major Carvalho Filho e deu o maior trabalho. Olha só o que esse rapaz fez. Ele comeu, consumiu os produtos e saiu sem pagar. A polícia militar foi novamente acionada e fez patrulhamento pela região e conseguiu localizá-lo em frente à Igreja Santa Cruz. Durante a abordagem, indagado, ele confessou a prática dos crimes. O criminoso foi levado até o plantão policial, onde um boletim de ocorrência por tentativa de roubo foi registrado. E, posteriormente, ele recebeu voz de prisão e foi encaminhado para a cadeia pública de Santa Ernestina. E você, o que pensa sobre esse assunto? Qual a sua opinião? Deixe o seu comentário, viu? É muito importante essa sua interação. Deixe também o seu joinha. Muito bacana ter a sua companhia sempre por aqui. Quer receber, quer ser sempre avisado dos vídeos que postamos aqui, desses debates, dessas discussões? Então, se inscreva no canal, viu? Isso é muito importante para você. Vai receber sempre essa informação. Você não vai perder nenhum conteúdo aqui nas nossas plataformas e para a gente também saber que você está nos acompanhando.